Duas famílias Duas almas, um sentimento Dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só E te esquecer seria o melhor E finalmente no altar Pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vão usar E olha a gente aqui agora A sua filha me adora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Duas almas, um sentimento Dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só E te esquecer seria o melhor E finalmente no altar Pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vamos dar E olha gente aqui agora A sua filha é minha nora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Por nossos filhos Por nossos filhos Por nossos filhos Quem gostou faz barulho aí Obrigado 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 Obrigado